E aí eu sempre trago ela porque eu não desmerecendo o policial militar porque meu sangue é azul Eu não entrei para a polícia para ser policial militar, eu entrei para ser policial do Bob Eu estava no meu condomínio, o Felizola chegou lá depois de se formar no décimo primeiro CAT, curso de ações táticas O pessoal lá no Bob chama de CAT Gadernal E eu até os meus 18 anos estava ali sem rumo, sem direção Só que eu sempre fui um cara que gostei do mundo de histórias, de segunda guerra Sempre gostei muito desse universo Quando ele mostrou o álbum lá da Kodak, aquele verde e branco com as fotos eu falei Cara, eu vou ser um policial do Bob E aí eu estudei durante 3 anos e eu vivia falando, eu vou ser um policial do Bob E ninguém acreditava, minha mãe não acreditava em mim Magre e selo, criado com a dona Eunice, todinho e biscoito da vaquinha Na fila do exame médico, a gente não era nem policial, eu estava lá falando Não, você é um policial do Bob, você é um policial do Bob Esse cara estava lá que ele me conta isso depois E ele falava assim, esse moleque vai ser engolido lá, que eu era magro, tem quase 1,90m E na minha cabeça só passava isso Então não existia segunda opção, não existia plano B para ali Passo na polícia no primeiro concurso que fiz E o primeiro curso que abre era o Cátio Passei por várias adversidades Tanto na prova, que a primeira prova foi anulada e eu só pude fazer depois Eu passei mal na minha prova Eu estudei durante 3 anos, era para ser um dos primeiros colocados Chegou na prova, eu sentei de frente para o fiscal Comecei a fazer a prova, comecei a passar mal Porque eu saí de casa sem me alimentar As provas antigamente eram mais de manhã, hoje elas são mais à tarde Comecei a passar mal, lembro que o fiscal me olhou assim Está acontecendo alguma coisa com você? Eu falei, pô tá Eu não acredito que eu estudei para essa prova aqui Para ser um dos primeiros E eu não estou conseguindo enxergar as questões direito Aí ele falou assim, eu não era cristão, não acreditava em Deus Até esse cara chegar aí na minha vida E eu só descobri isso depois que ele chegou E aí ele falou assim, tu acredita em Deus? Eu falei, cara, não ao ponto dele mudar o resultado da prova Mas acredito Aí ele, eu posso chorar? Eu falei, pode Aí ele me orou na sala de aula, baixo Aí eu terminei de fazer a prova Calculei que eu precisava fazer algum chute De forma, usando aritmética Usando uma técnica para fazer um chute E aí eu fiz o chute E fui para casa com a certeza que se eu passasse Eram 50 mil para 4 mil vagas Falei, pô, vou ficar lá no rabo da tropa No dia que saiu a publicação do resultado Eu desci para comprar o jornal extra na época Quando eu olhei, de 4 mil vagas só tinham passado 1.300 Ou seja, sobrou vaga no nosso concurso Foi um dos concursos aí que a gente fala Que foi o mais difícil da polícia A nível de fazer ali mesmo, né? Que depois... De conhecimento É, é Eu não sei, eu não digo de conhecimento Mas depois ficou um pouco mais fácil E aí eu vou tocando Eu lembro que eu recebi uma pancada Durante o Cefap Num dos testículos O curso ia... Assim que a gente se forma Esse cara aqui era do Joga 10 Com o Coronel lá do Cefap Ele jogava bola lá Era peixe do Coronel Ele se inscreve A gente era do mesmo batalhão no 31 Aí ele avisa para a gente Ó, o caixa está aberto A gente corre lá no Cefap Eu e o 27 A gente se inscreve também E eu... Essa pancada que eu recebia Com o P.O. de praia Só quem... Só quem banca sabe quanto dói, né? As varizes Batalhão de orla é foda E o 31 é horroroso, né? O 31 é o pior batalhão de orla Para trabalhar Porque Copacabana, Zona Sul Tem ali o comércio Tu anda ali na rua Sim, sim Porra, a gente... Recreio e Barra não tem nada, né, cara? É só a orla E aí a gente ficava muito tempo em pé E a inflamação no testículo Ela começou a aumentar, aumentar A gente estava inscrito Ia começar os exames E eu não aguentava mais andar Não aguentava mais andar Eu ficava sentado De perna para o alto E assim, o lugar que eu menos gostava De ir dentro da polícia Era o HCPM Assim, o único lugar da polícia Que eu tenho críticas para fazer Porque toda vez que eu cheguei lá Eu fui muito maltratado Porque ninguém conseguia descobrir O que eu era Então, vou dizer assim Os médicos que me atendiam Achavam que eu estava Querendo lesar o serviço E eu chorava, cara, em casa E aí um dia eu entrei Fiz todos os exames por fora Levei e nada aparecia E aí um médico falou assim Cara, tu quer ser operado? Vou te operar então Só que aí ele falou Para tu passar a dor Tu vai ali na emergência Eu fui na emergência E aí a doutora da emergência Pegou o telefone E ligou para uma doutora Chamada Evelyn Que era residente Aí me deu um remédio Eu saí E aí minha mãe falou assim O que tu quer fazer? Eu falei Eu vou lá nessa doutora Quinto andar da urologia Vou lá nela Aí passei Subi Cheguei lá Bati nas portas Assim da urologia Ela abria Eu falei A doutora Eve está aí Ela Sou eu Posso conversar com você? Ela pode Aí eu comecei a conversar Comecei a chorar Comecei a chorar de dor Ela falou Cara, vou ter que te internar Tu vai ter que ficar internado Aí para a gente descobrir Eu falei Não doutora Não interna não Se tiver que fazer alguma coisa Me opera Tira o testículo Porque eu quero ir para o bop Eu já estou escrito Para fazer ela Não, eu não vou Eu não vou tirar um testículo teu Para você Para você ir para o bop Eu falei Não, pelo amor de Deus Eu não posso perder Não posso perder Ela Cara, não é assim Eu vou te internar Vou procurar saber E aí ela conseguiu Ela conseguiu achar Uma inflamação por trás Lá no epidídimo E aí Deus Mais uma vez Deus que eu não acreditava Ele falou assim Cara Vou adiar esse curso aí Por causa da operação verão Do show dos Rolling Stones Que teve E do carnaval Que era em março A Dei mudou todos os cursos Para outubro Para o segundo semestre Aí eu fiquei internado ali Em fevereiro Foi o tempo de me recuperar E como se Deus falasse Cara Tu quer tanto essa parada aí Que eu vou deixar para você E aí a gente passa Em todos os exames Eu lembro Eu era muito bom fisicamente Não melhor do que esse cara aqui Porque tu olha para ele Tu pensa assim Pô, Deus criou esse cara aqui Para ser uma operação especial E você para ser um herói De quem não acredita Em si mesmo E aí, cara A gente vai para a linha de tiro Eu nunca tinha tirado Nunca tinha tirado Só tirei no Cefap Meu curso Ele foi bem fraco A gente deu 10 tiros de 40 10 de 38 E 6 de fuzil E aí eu vou para a linha de tiro As pessoas vão achar que não Mas o nosso Vão falar assim Ah, esses caras aí são fanfarrão Eram 20 disparos A 20 metros Em 4 posições diferentes Em 2 minutos A 20 metros É um disparo difícil Principalmente para quem não tem prática Ou não tinha prática nenhuma Só que a cereja do bolo É que estava chovendo Aí eu vou falar Mas tem prova Mas fazer o que? Eram 10 homens Fora os outros 30 Que estavam esperando De pistola 40 É difícil para caralho 20 metros é coisa para caralho De pistola 40 E eu atirava assim Eu atirava assim Eu tremia assim Porque eu queria muito passar E estava nervoso E aí eu fui dando disparos 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 Quando terminou Os óculos todos embaçados Eu olhava assim Eu falava Caraca Não acertei nenhum tiro Não conseguia ver Por causa da silhueta Não estou acreditando Arma no coldre Linha à frente Quando a gente chegou Eu fui contando Acertei 16 Só um cara Tinha acertado os 20 Foi esse cara aí Aí Deus para me honrar Não queria falar nada Não queria falar Mas ele é perito Ele era perito Já na marinha Era obrigação dele acertar A minha Eu Criado com o Dona Eunice Sem nunca ter atirado Acertar 16 Está bom para caramba Aí a gente vai para o CAT É assim Um curso Para a vida Hoje Hoje o que eu levo Para os meus alunos Para os nossos alunos É Eu aprendi muito ali Mas aí no dia Primeiro de dezembro De 2006 Deus me honra Eu lembro que No primeiro dia Sargento Ronaldo Ele gritava Na nossa cara Babando Éramos 35 E aí ele falava assim O nosso CAT Foi o primeiro Que teve mais de 500 inscritos Foi logo depois Foi o primeiro CAT Depois do Que saiu os 500 reais Então teve mais de 500 inscritos A gratificação A gratificação Foi Mais de 500 Chegaram 35 Aí o Sargento Ronaldo Ficava assim Eu só vou formar 10 E eu olhava em volta E pensava assim Quem vão ser os outros 9 E aí no dia Primeiro de dezembro De 2006 Às 4 horas da tarde A gente se forma E eu fui o terceiro colocado Na frente desse cara aqui Que era uma máquina Já era Penta Atleta No meio daqueles caras Que ele disse Que ia formar Então assim Eu fico muito feliz Daquele propósito E de tudo Que eu me empenhei Eu conseguia Fazer E eu tive uma história Que eu posso dizer A gente tem que viver Pensando no legado E eu só descobri Que o legado É importante Quando eu voltei no BOP E quis escrever meu livro Que eu fui Com uma prancha Com uma pastinha Com dezenas de autorização Do pessoal Com quem eu trabalhei E aí eu fui com o manuscrito E eles tinham que ler E assinar Porque não tem pseudônimo No livro Eu citei lugares Eu citei Eu honrei Esses amigos Inclusive o Roberto Silva É um dos que eu cito bastante E aí Todos eles assinaram Sem ler O que era o contrato E ali eu percebi Que eu contribuí Tanto na vida Daqueles caras No momento Que eu tive com eles Que eles me devolveram isso Confiança A confiança Que a gente gerou Em combate Tu vê que dificilmente Um cara do BOP Ali quer assinar um papel Esse cara aqui A gente é sócio A gente está fazendo Um contrato Pô, precisa disso Precisa, né cara Mas tem muito isso De honra De entender Que a gente Faz um pelo outro E eles me devolveram isso Eu acredito Se eu não tivesse deixado O legado Na vida deles Enquanto estive com eles Eles não teriam assinado Eles iam dizer Lá vem um chato Lá vem um maluco Lá vem um maluco Então assim Esse é o meu início No maior batalhão De operações especiais Do mundo Vamos dizer assim Lá vem um maluco Lá vem um maluco Obrigado.